E os anos atrás, eu discutei com meus pais Já passou do dinossauro, fui demitido do trato E eu tava ajudando em casa, pra galada me encher E ele queria meu pai, eu me deixei minha coroa Na preocupação de entrar pra me decadar Eu quis saber de tudo, o pai me xingou de tudo Quase me pegou no furo, bom menino vagabundo Bom menino vagabundo A alegria já cantou, ele não acreditou E a vida me mostrou que ele tinha o medo De eu passar o que ele passou Hoje o cara chegou, eu não abençoou O barraquim de bater o som, com a telha ele já tampou Amém! Hoje o cara chegou, eu não abençoou Hoje o cara chegou, eu não abençoou O barraquim de bater o som, com a telha ele já tampou Amém! O barraquim de bater o som, com a telha ele já tampou O barraquim de bater o som, com a telha ele já tampou O barraquim de bater o som, com a telha ele já tampou Com meu pai, achava tudo desadar Fui demitido do tráfego E não tava ajudando em casar Mas não analisei Que eles queriam meu velho Me deixei minha coroa Na preocupação de entrar pra vir e mudar Eu quis saber de tudo O pai me chegou de tudo O pai me pegou no furo O menino vagabundo O menino vagabundo Falei que a saca amou Ele não acreditou Que a fita me mostrou que ele tinha medo De eu passar o que ele passou Hoje o cara chegou E o nome é suor O barraquim de Mateus Porquê que ele a ele já tampou Até o novo que ele chegou E o nome é suor Hoje o cara me pegou no furo Que a fita me passa melhor Pra dar valor O novo que ele chegou E o nome é suor O barraquim de Mateus Porquê que ele a ele já tampou Até o novo que ele chegou E o nome é suor Hoje o cara me pegou no furo O barraquim de Mateus Porquê que ele a ele já tampou Pra dar valor 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 Pra dar valor